Precisa ver matéria? Daí eu vou lá e já falo com ele. Não, a gente tem que primeiro ter autorização. Infelizmente, a gente tem que ter. Ah, mas eu não preciso de autorização. A gente tem que ter. O senhor tem que ter ciência disso. Ah, eu tenho tanto que eu tenho ciência que eu vou fazer matéria, porque eu não tenho que passar por autorização de mim mesmo. Não, o senhor tem que ter autorização. Não, não tem. O senhor tem que ter. Não tem. Quem tinha que ter autorização é o bandido para entrar aqui com a arma. Isso tinha que ter autorização. Bem amigos da TV Rondô, do nosso programa Cidadão Consumidor Onofre Júnior, nós estamos aqui no Shopping Goiabeiras. Mais uma vez, o que nos traz aqui é uma matéria triste, lamentável. Como das outras vezes que já tivemos por aqui, nós estamos tendo problemas para desenvolvermos o nosso trabalho. Segurança aqui, não quiseram, não querem. Estamos fazendo o trabalho aqui sem autorização deles. Segundo eles, eu tinha que descer na direção para pedir autorização, como se eles que determinassem como que a imprensa deve fazer o seu trabalho ou não, para que nós pudéssemos fazer esse trabalho. Como é claro, eu conheço bem o direito de imprensa desse país, não temos que passar por nenhum tipo de pedido de autorização para ninguém. E nós estamos aqui com esse casal. Nós estávamos exatamente nesse... Nesse ponto aqui. Nesse local. Aí... Deixou o seu carro no estacionamento ao lado da sua esposa, Maristela. E ela entrou na frente. Quando você foi adentrar aqui nessa porta, você foi abordado por um cidadão. Exatamente. Aí, no momento, a gente foi pego de surpresa, eu nem percebi do que se tratava. Achava que era algum amigo meu, só tocou em mim assim e falou, passa a pasta. Na hora que eu olhei para trás, que eu estava já entrando no shopping, olhei para trás assim e o cara já com uma arma, uma pistola na mão. Não era nem um revólver que deu para mim. Pistola. Uma pistola. Na mão, passa a pasta. E a única reação nossa, né? Eu passei a pasta, ela voltou, eu já estava dentro do shopping, voltou, entregou a bolsa dela e o meliante fugiu. Saiu correndo. E aí, vocês procuraram, Maristela, a direção do shopping, o que a direção disse? Eles atenderam vocês? Na verdade, só atenderam a equipe de segurança, nem nos passaram para a administração, para nada. Vocês não tiveram a oportunidade nem de falar com a direção do shopping? Não, nem de falar. A única orientação que a gente teve era para fazer um boletim de ocorrência e foi o que a gente fez. Mas o descaso do shopping foi o que mais me chocou, me chocou mais do que o Assalos. Nós estamos chocados com a impunidade desse país, com a impunidade dessa cidade e agora de um estabelecimento que, como você disse, se diz elitizado, mas não toma nenhuma atitude com o seu consumidor. Eu falei, e se eu morresse aqui no seu estabelecimento, seria um problema sério? Aí ele fez, pois é. Mas olha, vamos tentar falar com a direção do shopping, parece que a gente já tem até o pessoal deles aqui, do departamento de marketing e comunicação, e vamos ver se dessa vez eles se propõem a dar algum esclarecimento à sociedade, à população da nossa cidade, do nosso estado. Vamos lá com a gente. Bom pessoal, está difícil, viu? Nós estamos tentando aqui falar com a assessoria de comunicação do shopping, aquilo que nós já prevíamos, né? Já tinha dito isso no início da reportagem, a gente já sabe como é que é o modo dos operandos aqui. Estamos aqui há mais de três horas esperando. Ao nosso lado também aqui, a nossa colega jornalista do jornal Folha do Estado, a Laura Petaglia, que está aqui desde duas da tarde, né? Há mais de três horas também esperando aqui. Agora são cinco horas e dez minutos dessa tarde, sexta-feira. Pessoal, são quase seis horas da tarde. Faltam exatamente sete minutos para as seis da tarde. Nós estamos aqui desde aproximadamente duas, duas e meia da tarde, aguardando para sermos atendidos. Agora chegou um rapaz da assessoria de marketing dizendo que eles vão falar só comigo. Eu disse, olha, não estou aqui enquanto jornalista para saber informações de vocês, quero saber sobre os direitos do consumidor. Eles vão atender a gente agora, Max? A todos nós? Vai atender? Vamos lá então, vamos lá. Por isso que vai atender a todo mundo agora. Vamos lá. Aqui não vai acabar, então. Aqui não vai acabar. Aqui não vai acabar. Bom pessoal, depois de mais de quatro horas, finalmente a gente conseguiu terminar de falar ali com a gerência aqui do Goiabeiras Shopping, o gerente Luiz Carlos. Ele não quis gravar entrevistas, mas nos recebeu. Recebeu a mim, e ao SEME, e a Maristela, os consumidores, e pediu um prazo aí no Maristela até semana que vem. Até terça-feira ele vai nos dar uma resposta de que atitude o Shopping Goiabeiras vai tomar. Ele alega que não pode ele dar a mesma posição porque não tem as informações necessárias e também porque quem deverá fazer isso deverá ser o superintendente do Shopping, não é isso? Isso, o superintendente, acho que ele chega na segunda-feira, ele está viajando, e ele disse que até no máximo terça-feira entrar em contato conosco para dizer a posição do Shopping a respeito do acontecido. A pena é que nós tivemos que demorar mais de quatro horas aqui para ter só essa posição, né? Só isso que a gente queria Uma vergonha Só isso que nós queríamos Brincadeira Bom, pessoal, quero agradecer pela confiança de você nos ter procurado, tá, Maristela? E fique tranquila que a gente vai continuar com vocês nessa luta até o final Tá bom, muito obrigada a vocês E pedimos que a comunidade se mobilize para que as coisas melhorem no nosso país Maravilha, SEME, obrigado pela confiança aí, meu amigo, querido Terça-feira estamos aqui juntos, novamente Ok, voltamos aí, finalmente para os nossos estúdios, depois de quatro horas e meia aqui, meu Deus